Boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma live da série Miss Brasil Forever. Esta noite vamos conhecer a nossa rainha do ano de 2009, Larissa Costa, Miss Rio Grande do Norte e Miss Brasil Universo 2009. Passados 13 anos, vamos ter uma conversa aqui agradável com a nossa querida Larissa e conhecer um pouco da sua história do mundo Miss, sua trajetória, os bastidores do Miss Brasil, do Miss Universo. Então como foi para ela essa experiência, ela ter participado do Miss Brasil e do Miss Universo. Sejam todos muito bem-vindos para esta grande live, homenageando esta noite Larissa Costa, Miss Brasil Universo 2009. Sejam muito bem-vindos, Katia seja bem-vinda e vamos que vamos, a série Miss Brasil Forever está aí a todo vapor e nós vamos conhecendo as histórias das nossas rainhas. É um prazer muito, muito grande mesmo ter todos vocês aqui. Jefferson, seja bem-vindo, meu querido, Mr. Ator das Rocas. Estou esperando a nossa convidada, Patia Almeida, seja bem-vinda. Estou esperando a nossa convidada chegar para mandar um convite para ela, Larissa. Pode entrar aqui em nós começarmos a live. E é um prazer muito grande ter todos vocês aqui, sempre prestigiando a série Miss Brasil Forever. Esta noite, Larissa Costa, Miss Brasil 2009, presente aqui conosco, né, para essa grandiosa live aqui, tá certo? Então, estou esperando só a nossa convidada chegar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer contato com ela aqui. Para ver aqui, mandar o convite para ela. Mas ela ainda não entrou na live. Vamos ver, mandei o convite. Larissa, também você pode mandar o convite para mim. Já estou ao vivo no ar aqui. Para começarmos a nossa live. Leonardo, obrigado aí, live perdida. Cláudio, Brandão, né, muito obrigado mesmo a todos vocês. Sejam todos bem-vindos para esta live com a Larissa Costa. Pronto, ela já chegou. Vou mandar o convite para ela. Já mandei aqui, convidando aqui. Agora é com a nossa rainha. Se você quiser, pode mandar o convite para mim também, Larissa. Não tem problema. É isso, gente. Vamos mais uma live da série Miss Brasil Forever com Larissa Costa, nossa Miss Brasil Universo 2009. E venho aqui contar a sua trajetória, a sua história no mundo nisso. Larissa, deu um programinha aqui. Larissa não pode participar. Tenta mandar o convite para mim, Larissa. E o seu Instagram, ele tem que ficar público para poder aceitar o meu convite. Se ele estiver no privado, ele não aceita o convite, para quem mandar para você. É sempre assim, coisas do Instagram, né? E é isso. Amanhã nós vamos ter Sinara, Peixoto Fernandes, Miss Bahia Universo, no 87. Uma grande live amanhã, nos espera também. Deixa eu ver aqui. A Larissa novamente aqui, mandar um convite para ela. Boa noite, Larissa. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, minha rainha? Minha luzinha. Melhorou. Tudo bom? Como vamos? Muito bem, muito feliz. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você está igualzinha há 13 anos atrás. Um ou muito mais bonita do que 13 anos atrás. E vocês têm um segredo guardado a sete chaves. Quanto mais uns anos passam, mais vocês ficam mais belas assim. Então, hoje eu me surpreendi no seu histórico, quando você gravou. Digo, Larissa, o mesmo rosto de 2009, é maravilhoso. Será que é a maturidade? Sim, sim. Talvez seja. Sim. Você está plena de beleza. Uma maravilha, uma grande rainha. E eu quero agradecer o convite, a sua participação, você ter aceito participar da série Miss Brasil Forever, que é uma série que eu criei com muito carinho, para homenagear todos vocês aqui no canal do TV Miss Brasil Forever. Muito obrigada, Larissa, por você estar aqui. É sempre um prazer estar conversando com os fãs do concurso de Miss Brasil. Eu sei que o concurso tem uma legião de fãs, e eu fico muito feliz todas as vezes que eu posso conversar com vocês. Está certo. Então, vamos lá, minha rainha. Vamos saber um pouquinho a sua história. Larissa, você nasceu em Natal? Nasci em Natal. Minha família é do interior, metade do Ceridó, aqui do Rio Grande do Norte, metade do Oeste. Uma parte da minha família é de Cruzeta, outra parte é de Angicos. Mas meus pais já nasceram em Natal. Então, eu sou, realmente, norte-rio-grandense, P.O., pura de origem. Ah, que coisa boa, maravilha. Nasci a infância inteira aqui, José Nildo. Infância e adolescência. Na verdade, a primeira vez que eu fui morar fora de Natal foi justamente no concurso Miss Brasil, depois do concurso, que eu precisei me mudar para o Rio de Janeiro. Mas eu sempre morei em Natal. E aí, também, após o concurso, depois de ter morado no Rio de Janeiro, eu morei um periodozinho em São Paulo, bem curto, e voltei para Natal. Maravilha. E você fez algum curso de modelo em Natal para se tornar um modelo? Como foi que surgiu essa oportunidade para você, Larissa? O primeiro concurso que eu participei, eu tinha... Não, na verdade, eu recebi um convite aos 13 anos. Eu estava na praia com minha mãe, eu recebi um convite para participar de uma escola de modelo que tinha aqui, de modelos. E eu entrei nessa escola, fiz algumas aulas de passarela, mas aí a gente descobriu que o dono não tinha uma boa reputação. Ele trabalhava com algumas coisas erradas, e aí a gente resolveu, minha mãe resolveu me tirar dessa agência. E aí, aos 17 anos, eu estava no shopping, e aqui tinha uns desfiles no shopping, no Natal Shopping, que era o principal shopping à época. Agora nós temos dois shops principais. E o Gisevedo me convidou para participar do Natal Fashion Week. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar. Aos 17 anos, eu comecei a trabalhar como modelo. E foi, então, que... É verdade que você venceu a etapa Rio Grande do Norte de dois concursos mais importantes de modelos. Sim, a época... E o Ford Models. Sim. Eu venci o Elite Model Look e o Ford Models. Fui para a etapa Nordeste dos dois concursos. E, à época, como eu era muito nova, eu estava terminando a escola, fazendo para vestibular, e ia entrar na faculdade, e minha mãe não deixou eu me mudar para São Paulo. Então, eu permaneci trabalhando como modelo aqui, sempre alinhando o meu trabalho aos estudos. Tá certo. Nessa época, inclusive, em um dos concursos, surgiu um convite para eu ir morar em Nova York. E eu me lembro muito que eu fiquei querendo, muito interessada. E minha mãe disse que eu realmente não iria. E eu chorei tanto nesse dia. Eu disse, mamãe, você quer atrapalhar a minha vida? Ela disse, não, lá na frente você vai entender que eu não queria atrapalhar, não. Quando for sua hora, você vai. E aí, depois, surgiu o Miss Brasil. É, agora vamos entrar um pouquinho aqui. Qual é, Larissa, a principal diferença entre modelo e Miss para você? Você era tímida ou sempre encarou as câmaras e as etapas dos concursos com naturalidade e desenvoltura? Eu sempre fui muito tímida. Inclusive, tem um amigo do meu pai. Meu pai acabou de entrar aqui, na nossa live. Tem um amigo do meu pai que eu encontrei depois de uns anos, já casada. E aí, Douglas disse, como é que pode você ter se tornado Miss? Eu fiquei tão impressionada. Eu disse, por que, Douglas? Ele disse, porque quando vinha para cá, seu pai trazia você e sua irmã, você sempre se escondia. Eu ficava calada, cabecinha baixa, me escondendo. Morria de vergonha. Sempre fui muito tímida. E a diferença entre modelo e Miss. Para mim, a modelo, ela é um cabide. Ela é uma atriz. E ela é contratada para fazer a campanha. Então, ela veste a roupa que é determinada para ela. Ela fala a fala que é dita para ela. E a Miss é uma representante da beleza. Mas ela tem voz própria e tem alguns afazeres. Hoje, a gente consegue diminuir um pouco essa diferença, já que durante esse crescimento das redes sociais, cresceu muito a interação do público com quem participa de concurso, do público com as modelos. Então, já mudou um pouquinho. Mas a época, quando eu participei, era mais ou menos isso. Sim, sim. Em 2009, você venceu o Miss Rio Grande do Norte, representando a cidade de São Gonçalo do Amarante. Quanto tempo decorreu do Miss Rio Grande do Norte para o Miss Brasil? Realizado no dia 9 de maio de 2009. Houve tempo na sua preparação? Dois meses. Dois meses. Eu trabalhei arduamente. Eu seguia uma agenda, José Nildo. Quando eu decidi participar do concurso, que não foi algo sonhado, eu não acompanhava os concursos de Miss Brasil. O primeiro concurso que eu assisti foi em 2007, com a Natália Guimarães, vencedora, em segundo lugar lá no Miss Universal. Eu fiquei muito encantada com o concurso e resolvi participar do concurso em 2009. Até Jorge Azevedo, que era o dono da agência, já tinha uma candidata para 2008 para participar. Em 2009, ele disse Olha, ele não inventa. Você não dá certo para ser Miss. Eu disse, Jorge, eu quero participar. E aí, eu participei do concurso em 2009, em março. E quando eu ganhei o Miss Rio Grande do Norte, eu cumpria um expediente. Eu realmente fui procurar tudo o que eu tinha que fazer para a realização do sonho de me tornar Miss Brasil. E aí, eu fiz cursos, eu fiz procedimento estético, fiz cirurgia no nariz, coloquei prótese de silicone. Isso, quer dizer, mas isso aí eu coloquei em março, já quando eu pensei em... Coloquei no ano anterior. Pensei em participar do concurso. E aí, eu fui fazer os cursos. Eu assistia os desfiles de várias épocas do Miss Universo. Eu prestava atenção, como é que era. Eu procurei aqui uma pessoa, Ricardo Rico, que sempre trabalhou no Miss Brasil na época de Bonégis, e pedi dicas a ele. Perguntei como funcionava o concurso. Eu realmente fui me munindo de tudo o que eu podia para chegar no Miss Brasil preparado. Sim. Em 2009, você já estava formada em pedagogia? Você já trabalhava na área? Já. Eu me formei em 2007. Pronto. E aí, quando eu me formei em 2007, a minha mãe me deu essa autorização. Dizia, agora, faça o que você quiser, você está formada. Mas eu tinha esse compromisso com você. Você ia se formar. Mas está bom. E aí, eu me formei em 2007. Trabalhei em duas escolas aqui em Natal. Uma com a turminha de cinco anos. Outra vez, outro ano com a turminha de dois anos. E depois eu trabalhei na Secretaria de Educação do município. No setor pessoal. Sim. Você nasceu no dia 9 de março. E o Miss Brasil foi realizado no dia 9 de maio. Podemos dizer, então, que o número 9 é seu número de sorte? E eu comecei a namorar no dia 27 de maio com meu marido. 2 mais 7 é 9. Eu me casei no dia 9 do 9. Vazei minhas filhas no dia 9 do 12. E assim por diante. O número 9 sempre está presente na minha vida. Eu sempre me vejo em situações. Eu digo, eita, 9. Às vezes, eu peço uma mesa no restaurante. 9. O número 9 sempre está presente. Que maravilha. Eu acredito em numerologia mesmo. Porque, por exemplo, todos os meus dados mesmo são ímpares. Eu gosto de anos ímpares. Eu nasci no mês ímpar, no hora ímpar, no ano ímpar. Então, tudo ímpar. Então, na realidade, o ímpar faz parte da minha vida. Eu gosto de ser ímpar. Clarissa, fazem 13 anos que nós não nos vimos. Pessoalmente, só lá no Miss Brasil 2009, nos bastidores. Eu tirando fotos suas lá. Você ainda lembra você vestindo o seu traje típico, sendo arrumada lá e eu fotografando você. E no café da manhã também, tirando fotos com você. No dia seguinte, no café da manhã, você com a Miss Universo, a Dayana Mendonça. Sim, maravilhosa. Linda ela. Muito linda. Mulher maravilhosa. Um momento incrível, aquele Miss Brasil. Sim, sim. Muito lindo, linda. Foi. Olha, o Miss Brasil 2009 foi realizado no Memorial da América Latina. Foi um evento grandioso, transmitido pela banda e apresentado pelas Misses Brasil. Naila Michelife, Miss Brasil 97. E Renata Fah, Miss Brasil 99. Com a presença de muitos famosos, podemos citar aqui a Miss Brasil 2007, Natália Guimarães. A Miss Brasil 2008, Natália Anderling. E também a Miss Universo 2008, a venezuelana Dayana Mendonça. Como foi conhecer todas essas pessoas? Alguma delas inspirou você para entrar nos concursos de beleza? Como eu disse, eu me interessei pelo concurso depois de assistir Natália Guimarães, desfilando. E chegando tão longe, né? E o concurso, nessa época, por causa da quase vitória de Natália, ele voltou a ter maior visibilidade aqui no Brasil. A gente tinha esquecido, ele teve os tempos áureos, depois foi esquecido durante o tempo e eu acho que a partir de 2007 ele voltou a ter visibilidade. Então, foi muito interessante participar e conhecer várias pessoas que estavam na mídia. Olá, Larissa, agora eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores do Miss Brasil. Quantos dias vocês ficaram em São Paulo? Quais os passeios que vocês fizeram? Qual o melhor, o que você gostou mais? Quem foi sua colega de quarto no Miss Brasil? Agora, fale dos bastidores do Miss Brasil. Eu fui para São Paulo e passei 13 dias confinada lá com as outras Miss. A minha companheira de quarto era Fernanda, Miss Rio de Janeiro. E a gente visitou, fez vários passeios em São Paulo. Governadoria, fomos a alguns restaurantes interessantes. Fomos a programas de televisão. Na época, fui para o programa de Adriane Galisteu. E foi a um outro programa também de... Não me esqueci. Do Show da Noite, eu acho o nome. E a gente começou a participar desse novo universo. E o que eu achei muito interessante é que durante o concurso tinham sempre jurados incluídos naquele público que estava participando conosco. E essa avaliação começou desde o primeiro... Ah, bati aqui. Essa avaliação começou desde o primeiro dia. A gente participava, participava dos eventos e sabíamos que estávamos sendo observados. Sim, sim. Ô, Larissa, ficou... Quem foi sua colega de... Ah, Miss Rio de Janeiro. Miss Rio de Janeiro, sim. E você ficou... Larissa, ficou uma dúvida. Não houve provas preliminares no Miss Brasil 2009? Eu pergunto isso pelo fato de que todas as candidatas a desfilar de maior desfilar de investido tiveram a oportunidade de realmente serem avaliadas na noite final, não foi isso? Sim, sim. Como eu lhe disse, os jurados puderam conviver conosco durante os 13 dias, né? Em alguns eventos sempre tinham alguns jurados, mas o concurso aconteceu totalmente naquele dia. Não foi como é agora, que tem uma preliminar. E foi dessa forma também no meu Miss Universo. Meu Miss Universo tinha preliminar, acho que por isso eles copiaram esse modelo para cá. Mas à época, não. A gente... O concurso foi num dia só. Muito emocionante, por sinal. Você foi a nona a ser chamada no top 15, a sexta a ser chamada no top 10, e a segunda a ser chamada no top 5. De fato, você pregou do início ao fim, no Miss Brasil 2009, fechando com chave de ouro na entrevista. Muito emocionante. Quando respondeu, qual teria sido a sua maior lição de vida, e de quem, sobre o ensinamento recebido de seu avô, para a consolidação da honestidade? Você poderia nos contar novamente sobre o dinheiro emprestado, e dados, ou dados do seu avô? O dia do concurso foi muito emblemático para mim. Eu pedi a Deus o tempo todo para que fosse feita a vontade dele. E, como eu lhe disse, a minha mãe não tinha deixado eu sair de Natal. E aí, naquele ano, ela deixou, e eu consegui ganhar o Miss Rio Grande do Norte. E eu tinha acabado de perder o meu avô. Meu avô faleceu em 2008, final de 2008. E, assim, ele foi uma figura muito importante na minha vida. Meus pais se separaram muito cedo. Eles casaram muito novos, casaram aos 22 anos, e se separaram muito cedo. Eu só tinha dois anos. E os meus avós terminaram por participarem ativamente da nossa educação, minha e da minha irmã. Então, são figuras, os quatro avós, são figuras muito importantes. É tanto que, é um fato bem interessante, após meus pais se separarem, eles continuaram com amizade a vida inteira. E, aos finais de semana, eles se juntavam para estarem comigo e com a minha irmã. Meu avô tinha uma propriedade, uma granja aqui perto, e a gente sempre ia, iam os quatro avós, comigo e com a minha irmã. Era a forma que eles tinham de estar perto de nós, sempre. Então, eles sempre foram muito amigos, a vida inteira. E meu avô era muito rígido. Então, essa história foi bem engraçada, porque eu era novinha, devia ter uns sete anos, e eu cheguei para pedir dinheiro para comprar lanche na escola. Pedir dinheiro para ir para o lanche. Esse, vovô, me preste dinheiro? Na hora que eu estava saindo, ele disse, mas você quer emprestado ou você quer dado? Porque se eu lhe emprestar, você vai ter que me pagar. Você tem como me pagar? E se eu lhe der, aí você não vai precisar me pagar. Aí eu disse, tá bom, eu quero dado. Então, ele disse, dado é dado, emprestado é emprestado. Eu até quando era pequena, eu achei estranho uma vez na escola, que uma colega minha, a gente na fila, comprando pipoca, comprando lanche, aí faltou 50 centavos, eu pedi emprestado a ela. E aí, no outro dia, eu estudava no Colégio Marista, aquele Natal, e aí, no outro dia, eu levei os 50 centavos para pagar ela. Ela estava subindo a escada para ir para a sala na hora do intervalo, tinha acabado o intervalo, aí eu, Vanessa, Vanessa, ela, oi, eu disse, isso é 50 centavos. Ela disse, não, não precisa não. Eu disse, não, mas eu não lhe pedi, emprestado? Eu fiquei com isso muito presente, na minha cabeça. E, realmente, dado é dado, emprestado é emprestado. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Sim, sim. No top 10, foram apresentadas as respostas curtas, já gravadas pelas Misses, quando perguntaram por que vocês queriam ser Miss Brasil. Você respondeu que gostaria de representar a cultura e os costumes do Brasil. Quando você gravou esta resposta, você acreditava que poderia vencer? Não. Não, porque, a partir do momento que eu decidi participar do Miss Brasil, até o dia do concurso, foram dias de muita batalha. Ninguém levava em consideração a minha preparação. Então, eu arquei, minha família arcou com todos os gastos da preparação, com todos os custos. Até quando eu fui pedir aqui na governadoria para pagar a inscrição do Miss Brasil, não quiseram pagar a princípio. Então, eu fui bem desacreditada. E eu sabia que tinham outros estados que estavam mandando Misses com guarda-roupa muito bom, com a preparação muito interessante, que já haviam participado daquela cena de concurso algumas vezes. Então, eu fui com medo. Fui determinada, mas com medo. E, Larissa, o desfile de traje típico do Miss Brasil 2009 foi bastante valorizado. Como sempre, deve ser. A produção está de parabéns. que você desfilou em homenagem à lenda do Rio Potergi. Quem foi o estilista do seu belíssimo traje típico e do seu guarda-roupa para o Miss Brasil? O estilista do meu traje típico foi de Carlo, que é um artista aqui da nossa terra. Fantástico. Faz fantasias de carnaval. Ele é responsável pelo traje típico até hoje, o traje típico da Miss Rio Grande do Norte. É um artista muito, muito reconhecido aqui. E o meu guarda-roupa, quem fez uma parte foi Jorge Azevedo. Algumas lojas aqui de Natal disponibilizaram suas marcas e a outra parte do guarda-roupa eu levei o meu próprio guarda-roupa. E como é que foi a sua recepção quando você retornou para Natal como a Nova Miss Brasil 2009? Diferente, né? Foi muito bem recebida. No dia que eu cheguei, eu saí em desfile pela cidade no carro de bombeiros e fui fazer várias visitas nas TVs locais e passei poucos dias aqui em Natal. Eu vim, cumpri essa agenda, depois eu retornei para o Rio que era a minha residência a partir daquele momento. Mas foi muito interessante as ligações que eu recebi e as mensagens que eu recebi. A gente não tinha Instagram naquela época. é uma coisa que eu sinto falta. Eu acho que esse contato com o público mais próximo ele ajuda demais. É muito bacana. É tanto que até hoje eu mantenho a minha rede social e eu converso muito com as minhas seguidoras. E aí eu recebi muitas mensagens dos meus amigos, das minhas amigas e também de pessoas daqui de Natal que até hoje falam Larissa, eu assisti o seu concurso, eu torci muito. foi um concurso visto, inclusive tem um restaurante aqui em Natal, na verdade era um barzinho na época, que todo mundo se encontrava, os jovens da minha idade nas sextas-feiras se encontrava, acho que meu concurso foi na sexta-feira. E aí parou, é uma rua que tem vários barzinhos, então essa rua parou, ligaram a televisão para assistir e quando eu ganhei foi uma festa enorme. Que maravilha! E após você vencer o Miss Brasil 2009, Larissa, você chegou a fazer algum procedimento estético após o Miss Brasil? Fiz sim, fiz lipoaspiração depois que eu ganhei. Fiz nas costas, não era muita coisa não, mas eu emagreci durante o mês, eu emagreci bastante durante o concurso, porque como a agenda do concurso ela é muito atribulada, então a gente ia dormir tarde demais, acordava muito cedo para se arrumar, se maquiar, ajeitar cabelo, sair novamente para os compromissos, chegava, tinha um ensaio para o dia da apresentação final e depois é que a gente ia dormir, então a gente dormia em torno, mais ou menos a uma hora da manhã, todo dia, acordava seis e meia, então foram dias intensos e eu emagreci bastante. Larissa, o estado do Rio Grande do Norte possui duas vencedoras do Miss Brasil Universo, você é a Miss Brasil 2009, Marta Jussara da Costa, Miss Brasil 1979, justamente você ganhou 30 anos depois do reinado da Marta Jussara, você conhece a Marta Jussara, chegou a conhecê-la pessoalmente? Conheço pelas redes sociais, já nos falamos algumas vezes por WhatsApp, mas nunca tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, eu acho até que ela esteve em Natal há uns anos e eu não estava na ocasião, tenho muita vontade de conhecê-la, muita mesmo. É, eu só espero que a próxima Miss Brasil do Rio Grande do Norte não demore mais 30 anos para ser eleita, não é possível. Tomara, tomara, eu acho que a gente já foi até meio injustiçado, viu, há alguns anos, já mandamos candidatas muito bonitas, muito bem preparadas. Sim, sim. O Miss Universo 2009 foi realizado no dia 23 de agosto no Complexo Atlantis, Paradise Island, em Natal, nas Bahamas. O que você achou das Bahamas, Larissa? É um país encantador, o mar mais lindo que eu já vi na minha vida. A gente passou 28 dias lá, passei um mês, e tivemos a oportunidade de conhecer o país inteiro, é pequeno, é um país bem pequeno, a gente saiu visitando várias ilhas e foi uma experiência maravilhosa. As Bahamas e a receptividade do povo de lá com os brasileiros é muito boa, muito boa. Eles são fãs de futebol, que é o nosso cartão de visita, o futebol. E eles estavam muito bem, bem e felizes por estarem realizando o concurso lá. Atualmente, você retornou, você mora no Rio Grande do Norte? Está morando no Rio Grande do Norte? Eu... Oi, desculpe, pode falar. Não, eu queria mandar um abraço para todo o povo do estado do Rio Grande do Norte, que eu me esqueci de ir no início da live, mas todos os potiguares que estão assistindo a live e sintam-se homenageados aí com a nossa rainha Larissa Costa. Obrigada, Giovanni. Você foi eleita no dia 9 de maio de 2009 como Miss Brasil e o Miss Universo foi realizado no dia 23 de agosto. Os três meses de preparação foram suficientes? A organização do Boa Nerd de Gaeta Júnior a apoiou para representar o Brasil no Miss Universo? A organização da Gaeta, o Boa Nerd era muito presente, ele participava de todos os momentos, mas eu acho que teve um pecado nesse momento. Essa preparação não aconteceu efetivamente porque a agenda já tinha muitos compromissos, então eu terminei viajando para cumprir a agenda e não me focando na preparação para o Miss Universo. E eu achei que faltaram também algumas conversas sobre o que acontecia lá, como era. É um mundo muito novo, então tem as pessoas que participaram já de alguns concursos e aí participam depois do Miss Universo, mas para mim era tudo muito novo e eu cometi diversos pecados lá no Miss Universo, acho que por falta de orientação. Que dia você chegou nas Bahamas? Você chegou a tempo? Eu pergunto isso porque muitas Miss informaram em suas lives que chegaram atrasadas em cima da hora do concurso. Não, eu cheguei a tempo, cheguei a tempo. Eu cheguei no dia que era para chegar. Então, eu cumpri a agenda desde o início. Foram 28 dias, como eu disse. Foi tudo certinho. Olá, Larissa, a imprensa e os vozes na internet noticiavam que a Miss Brasil era favorita ao Miss Universo 2009, chegando ao segundo lugar na votação do site oficial. Você ficou sabendo desta votação online enquanto você estava confinada lá? Fiquei sabendo e me assustei muito na época. Eu recebi capas de jornal holandês, jornal da Suíça, todas com essa manchete, porque a Miss Brasil era uma das favoritas no Miss Universo e me deu um pouco de medo, de insegurança. Eu nunca tinha saído de Natal para morar, já tinha viajado algumas vezes, mas eu nunca tinha saído para morar sozinha. Aí eu comecei a morar sozinha no Rio de Janeiro, então morei três meses sozinha, já sentia solidão, já sentia falta de casa e quando eu vi essa notícia e conversei com a Miss Universo Daiana, a gente foi para um evento e aí eu, durante o evento, lá no Miss Universo já, eu perguntei a ela como era, como é que ela ia para casa de quanto em quanto tempo? Aí ela disse, não, já faz oito meses que eu não vou em casa e eu fiquei receosa, apertou meu coração. Olha, a imprensa divulgou também que a organização do Miss Universo ficou sabendo do seu medo em vencer e ficar longe da família e que por isso acabou não classificando o Brasil dentre as semifinalistas, apesar de você ser a favorita ao título. Isso de fato aconteceu, Larissa? Eu acredito que sim, porque como essa votação do site do Miss Universo era para uma vaga no top 15, então eu fui a segundo lugar, eu ficava brigando entre primeiro e segundo lugar, eu acho que quem ficou em primeiro por último foi Tailândia, Tailândia? Não, não me lembro agora. E aí ficava essa disputa e eu era tida como favorita, as pessoas me abordavam como favorita durante o concurso inteiro, nos eventos que a gente ia e depois eu não fiquei no top 15, então eu acredito que tenha sido isso. Tenha sido isso. O Fernando aqui, o nosso seguidor aqui, está dizendo, foi uma decepção à comissão julgadora, muita gente de outros países que estavam presentes na aposta da vitória. Quando eu saí do concurso, José Nilsa, teve o concurso no auditório do hotel, lá do Atlantis, e quando eu saí eu fiquei muito impressionada com o público que estava me esperando fora do auditório, muita gente, não só do Brasil, como de outros países, gritando, Miss Brasil, Miss Brasil, uma torcida muito grande. Eu tinha uma torcida muito grande. Você viajou sozinha, Larissa, para o Miss Universo ou com a família? A organização, foi alguém da organização com você? E quem foi sua colega de quarto no Miss Universo? Da organização foi Boneges e Naila, eles foram para o Miss Universo e lá para o Miss Universo minha mãe organizou uma turma aqui em Natal. Foram 38 pessoas para lá. Minha mãe, meu pai, minha irmã, meu cunhado, meu tio, muitos amigos da minha família que me conheciam desde a infância. Eles fizeram uma excursão e foram. Todos resolveram comprar passagem, se hospedaram lá no Atlantis. Eu sempre os via, porque a gente não podia ter contato com a família. Eu não podia sair do meu quarto e ir para o quarto da minha mãe ou minha mãe me visitar. Então, eles ficavam sempre esperando no corredor do hotel. Quando a gente passava, eu sempre os via. Foram 38 pessoas. Larissa, minha grandiosa Miss Brasil 2009. O seu traje típico no Miss Universo era uma baiana estilizada. A imprensa à época criticou o arranjo de cabeça que não estava legal. que não estava combinando com o traje. O traje que você usou no Miss Brasil era belíssimo. Quem foi a opção de botar aquela baiana no Miss Universo? Então, o estilista era Alexandre Dutra. Acho que sim. Ele era o estilista do Miss Brasil há muitos anos e ele fez tanto o meu vestido do Miss Brasil quanto do Miss Universo. mas os meus vestidos do Miss Universo ficaram todos folgados. Eu fui a BH provar as roupas antes de levar e arrumar a minha mala para o Miss Universo. Mas todos ficaram folgados. E, inclusive, à época, Bonégio achou que ele tinha deixado a quem? Que ele poderia ter feito melhor e ele foi demitido do Miss Brasil e no lugar dele ficou Arthur Calum. Ele saiu do Miss Brasil nessa época. Você usou na preliminar de gala do Miss Universo o mesmo vestido que usou no Miss Brasil de 2009. Um estinal muito bonito. Foi sua opção? Não, foi porque o meu estava folgado. Meu vestido. Quase nenhum vestido que eu levei. Quase nenhum dele. Eu acho que eu usei somente um que ele fez para mim. e os outros vestidos Vitor Dezenk que mandou para mim e aí eu usei da marca Vitor Dezenk mas que o Miss Brasil fez com o estilista do Miss Brasil não. Alguém está perguntando aqui Giovana está perguntando se eu tenho com a cidade com a Raiane Moraes. Não, Giovana. Nunca mais falei com ela. Encontrei com ela no concurso. ela ficou muito decepcionada por não ter ganho o Miss Brasil depois deu algumas entrevistas dizendo que ela deveria ter sido a campeã e tal mas eu nunca mais encontrei com ela. Nunca mais não tenho amizade. Ela até fez ano passado aqui no dia do meu aniversário ela participou da nossa série aqui de Miss Brasil Forever eu fiz a live com ela porque ela foi a nossa Miss Brasil beleza internacional e ela veio contar a história dela também aqui foi muito legal também foi super bacana. A gente tem um grupo do concurso de Miss Brasil em 2009 conversamos sempre mas eu acho que nunca conversei com a Raiane ela não participa desse grupo não. O Larissa na tarde do Miss Universo no dia 23 de agosto eu cheguei e fiquei super animado também quando eu vi na internet as fotos como foi para você ter conhecido pessoalmente o Donald Trump durante o último ensaio na tarde que antecedia a grande final do Miss Universo aí aqui no Brasil todos já estavam assim ele estava junto de Larissa sinal que o Brasil vai chegar no top 5 é favoritíssimo como foi ele abraçado com você na foto como é que foi o contato de Donald Trump sim ele sempre estava nos eventos ele era o dono do Miss Universo na época que eu participei do concurso e ele em todos os eventos todos os dias do concurso nós a gente via ele ele participava dos almoços conosco e ele gostava muito de conversar com a gente como eu disse no começo da live eu sempre fui muito tímida muita gente não acredita que eu sou tímida porque quando eu estou com meus amigos quando eu estou com as pessoas conhecidas eu me solto bem mais hoje em dia eu já sou bem mais introvertida mas eu ficava um pouquinho introvertida conversava pouco mas naquela tarde em especial ele falou alguma coisa para você assim que você ficou no suspense não a vez que ele falou comigo diretamente nessas tardes a gente sempre se encontrava todo mundo junto mas uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha foi assim que lá no corredor onde a gente estava se arrumando para o concurso Miss Universo já bem pertinho da hora ele chegou e saiu passando era um corredor com penteadeiras de cada lado certo? aqui e a gente de costas né? uma para as outras e ele chegou no espelho a gente chegou aqui por trás olhando no espelho e disse hello Miss Brasil good luck aí eu e a gente não estava de faixa não e aí eu agradeci e pronto mas eu achei assim esquisito e ele não parou em todas não ele veio diretamente e desejou boa sorte oh Larissa ai Giovanna está fazendo uma pergunta que eu queria responder depois pode pode responder pode Larissa desculpe a pergunta mas qual foi o erro em inglês que você deu que viralizou no mundo Miss então essa era uma orientação que eu gostaria de ter recebido da coordenação do Miss Brasil ao chegar no Miss Universo e um dia nós descemos para as entrevistas essa parte eu nunca tinha visto nos concursos que eu assistia porque eu me detinha a assistir os desfiles eu sempre ficava estudando os desfiles e não sabia que tinha essa entrevista que ela era divulgada no site do Miss Brasil aí nessa ocasião eu pedi uma tradutora para me ajudar avisei que eu não falava inglês e pedi uma tradutora para me ajudar a tradutora que mandaram para mim era uma peruana que nem falava português e falava inglês muito bem ela falava espanhol e ela ficou me incentivando eu falei olha eu quero responder em português e você fale e aí a coordenação lá do Miss Universo que estava participando da gravação desse vídeo fazia não responda em inglês tente responder diga a sua resposta para ela ela vai lhe fazer a pergunta você fala a sua resposta para ela e ela vai dizendo em inglês ditando para você para você responder e eu super nervosa na hora eu achei que isso poderia me prejudicar se eu respondesse em português se eu insistisse se eu continuasse insistindo que queria responder em português e aí eu caí na besteira de responder em inglês uma língua que eu não domino que eu não sei falar até hoje eu entendo alguma coisa de inglês eu me viro nas viagens gesticulando e tentando falar algumas palavras que eu sei mas eu não tenho um inglês aperfeiçoado para conseguir responder uma entrevista em inglês então eu achei que faltou essa orientação para mim sim Larissa depois que você retornou do Mismo do Universo como foi a recepção na sua cidade e como foi seu reinado de Mismo do Brasil a minha recepção a minha recepção foi maravilhosa mas eu estive poucas vezes aqui no estado eu vinha algumas vezes passar o final de semana nessas ocasiões eu ficava muito em casa com minha família porque quando a gente saia se eu fosse para algum restaurante eu terminava não aproveitando aquele pouquinho tempo que eu tinha de ficar com minha família porque eu sempre estava levantando para tirar foto conversando com as pessoas que me abordavam e aí eu não queria também ser antipática ao ponto de dizer olha eu estou aqui com minha família eu só tenho esse tempinho e deixa eu ficar aqui eu não podia dizer isso então eu saia pouco eu ficava mais com minha família E você está no Grupo Mises do Brasil você mantém contato frequente com as meninas do Grupo Mises do Brasil fala um pouco sobre o Grupo Mises do Brasil Eu estou meio ausente de conversar no grupo mas a gente formou esse grupo em 2015 foi a iniciativa de Patrícia Godoy que é uma pessoa que eu admiro demais uma mulher incrível ela resolveu juntar as Miss com o intuito de saber da vida de cada uma após Miss Brasil porque Miss Brasil é uma etapa da nossa vida e cada uma tem sua profissão tem a sua vida e ela queria mostrar isso ela queria compartilhar essa vida a vida dela e queria saber das nossas vidas também e nós resolvemos formar o grupo e eu tive a oportunidade de conhecer diversas Miss que são mulheres incríveis hoje eu tenho uma amizade mais próxima com Carol Portela que é jornalista lá em São Paulo maravilhosa Renata Bessa que é design de joias uma mulher também incrível tenho também amizade com Valéria que é ela hoje é artesã ela casou e artesã então assim a gente conviveu pôde conhecer a história de cada uma mais diferente e hoje vamos ter a oportunidade de conhecer estar conhecendo a sua história através dessa live aqui uma coisa muito bacana é verdade em 2010 você se despediu e passou a coroa e a faixa para a nossa querida Débora Lira Miss Brasil 2010 você deu dicas para a Débora? sim nós conversamos e a gente ainda fez algumas viagens juntas porque mesmo depois que antes do concurso a gente conversou antes do Miss Universo e depois do que ela foi participar do Miss Universo nós fizemos algumas viagens juntas a gente sempre se encontrava porque eu continuei participando de alguns eventos então a gente fez algumas viagens juntas Jaime Costa está perguntando aqui Larissa boa noite o que mudou na sua vida depois que se tornou Miss Brasil o concurso consegue gerar uma instabilidade financeira para a ganhadora? sim, Jaime o concurso na época que eu participei o prêmio do concurso era 200 mil reais mais um carro as perguntas pararam de aparecer para mim às vezes ela dá uma travada para ver se depois volta então eu ganhei um prêmio de 200 mil reais mais 100 mil reais que era o valor de um carro da época e também a partir desse dia eu comecei a receber salário a partir do dia que eu ganhei o Miss Brasil todos os eventos que eu ia tudo que eu participava programas de televisão revista que eu fotografava tudo isso era pago um valor para mim e além desses valores uma coisa muito boa que deu para a gente guardar esse deu para que eu guardasse esse dinheiro que dá para que as Miss guardem é que todas as minhas contas durante aquele ano eram pagas pelo Miss então eu não pagava aluguel do meu apartamento no Rio de Janeiro eu não pagava alimentação eu não pagava a pessoa que trabalhava comigo lá a faxineira eu não pagava minha conta de celular então todas as minhas contas eram pagas eu não tinha custo nenhum para nada além disso até as vezes que eu saía para me divertir com alguma amiga alguma coisa eu recebia muitos convites lá no Rio ah, venha conhecer tal restaurante então eu tinha minha conta paga venha para tal festa eu tinha minha conta paga então era quase zero gasto além de ganhar roupa e sapatos e tudo isso então é um ano que dá para para estabilizar se tiver juízo se não se encantar e sair gastando por conta Larissa no Miss Universo o resultado deu Venezuela na cabeça com Estefania Fernandes no B da Venezuela né? inédito e a Dayana deu aquele espetáculo assim aquela euforia dela a coroa caiu na hora da coroação o que você achou do resultado e da Estefania Fernandes você ficou amiga dela ela inclusive fez uma ideia durante o concurso até deturparam até deturparam uma resposta que eu dei a respeito disso durante o concurso eu fiquei muitos momentos com ela porque as latinas eram as que eu mais conversava já que a gente tinha facilidade da língua assim de entender a língua uma da outra e aí quando me perguntaram se eu tinha achado o que eu tinha achado ganhadora eu falei ela era muito bonita mas também tinham outras meninas muito bonitas que em minha opinião eram as preferidas do Miss Universo e aí saiu uma manchete Miss Brasil diz que Miss Venezuela não merecia ganhar o título eu fiquei tão chateada com essa manchete eu falei gente não ela é linda sim senão ela não teria ganhado o Miss Universo e perguntaram das minhas outras preferidas e eu disse quem eram as minhas preferidas e ela inclusive veio no ano que você passou a faixa para Débora em 2010 ela veio estava no Júlio do Miss Brasil vocês conversaram durante essa estadia dela aqui no Brasil sim fomos para eventos fomos para alguns eventos ela foi contratada para ir a alguns eventos aqui em alguns estados brasileiros e eu fui com ela a gente teve a oportunidade de conversar muito Larissa conte um pouco para nós sobre a sua vida após você passar a faixa a coroa o que Larissa faz hoje inclusive tem uma resposta de uma seguidora perguntando também porque você se afastou um pouco do mundo Miss fala um pouquinho para a gente dessa etapa depois que eu passei a minha faixa está mesmo travado eu não estou conseguindo ver nenhuma pergunta estão perguntando aqui quem era a sua companheira de quarto deu uma travada agora com a Larissa vamos esperar ela retornar aqui e é isso gente então espero que vocês estão gostando da live aqui novamente aqui vamos aceitar o convite dela ela deu uma travada aqui mandou um convite em seguida aqui e ela vai deve voltar novamente aqui eu mandei um convite para ela a internet caiu espero que vocês estejam gostando não saiam daí estamos próximos já de terminar a live aqui e vamos fazer ver a Larissa está belíssima ela mandou o convite eu já aceitei aqui e ela vai voltar pronto voltei voltou e eu disse a todos aqui que não saísse da live aqui nós estamos prontos no final e a palavra então você me perguntou agora como ficou minha vida depois do concurso eu morando no Rio comecei a fazer curso de teatro na casa de artes laranjeiras que era uma vontade que eu tinha talvez trabalhar como atriz mas depois eu comecei a ter amizade com as pessoas que trabalhavam numa grande emissora e eu vi que não era bem a vida que eu queria porque como assim lá na escola eu tinha contato com os atores e atrizes que estavam galgando chegarem naquele lugar e eu tinha contato também já com as atrizes e atores porque eu participava dos eventos eu terminei fazendo amizade com muita gente no Rio e aí eu vi que eu não queria participar assim mais desse mundo e aí eu resolvi que quando terminasse o meu contrato eu iria pra São Paulo cheguei em São Paulo comecei a trabalhar numa agência e aí comecei a ir pros castings e ficava lá com um monte de gente na fila esperando pra fazer o casting eu falei gente também não quero mais isso aí voltei pra Natal e coloquei um blog Larissa Costa em 2010 final de 2010 coloquei o blog tava super bem no blog adorando foi o início dos blogs das digitais influências e em 2012 eu comecei a namorar com o meu marido ele sempre se incomodou um pouquinho com minha exposição não gostava não gostava a primeira vez que a gente viajou eu postei algumas fotos no blog algumas fotos da viagem ele disse Larissa tá me incomodando um pouquinho eu não gosto de estar aparecendo dessa forma e aí eu tentei conversar ele disse não bora finalizar isso tá bom eu aceitei fechar e aí depois surgiu o Instagram eu comecei a compartilhar aqui algumas coisas mas a partir do momento que eu casei eu comecei a me dedicar a casa e a família e alguns projetos dele da empresa dele eu trabalho em algumas coisas com ele mas minha prioridade é casa e família hoje eu terminei chegando aqui nesse mundo virtual pelo Instagram tenho um compartilhamento com as minhas seguidoras mas vivo mais uma ceninha off Oi Larissa tem uma seguidora querendo saber quem era sua companheira de quarto no Miss Universo era Angola Miss Angola Nelson Nelson Alves Larissa se você recebesse um convite para ser a coordenadora estadual não é do concurso de um concurso de Miss você aceitaria? isso é muito comum nos esportes quando os atletas viram treinadores não porque é um compromisso muito grande e o meu ritmo de vida é muito limitado por essa escolha que eu fiz de casar ter filhos e acompanhar o meu marido acompanhar minhas filhas eu adapto os meus horários à vida que eu levo então eu não eu não conseguiria ter esse compromisso tão grande com o Miss Rio Grande do Norte e quem é o coordenador hoje em dia é o Jorge Azevedo acho que ele cumpre muito bem o papel dele aqui você entraria para a política tem vontade de entrar na política Larissa? não porque eu não estou disposta a fazer o jogo de todo mundo e você para se dar bem na política ou você entra no establishment ou você não vai para frente então você tem que se submeter a muita coisa eu acho até que alguns políticos entram chegam lá mas para terem uma emenda aprovada tem que pagar propina para terem alguma coisa então eu não não estou disposta a me vender não só por isso Larissa você como você lida com o assédio ou lidou você enfrentou o período Misa se você teve algum assédio e as fake news atualmente por incrível que pare assim na época era bem tranquilo eu gostava mas depois o assédio foi muito pouco porque tem amigos de cada ano então tem a visibilidade da amigos de cada ano aqui em Natal as pessoas me reconhecem muita gente eu ligo para comprar alguma coisa olha Larissa para marcar alguma coisa Larissa Larissa Costa Larissa a Miss ah porque não disse logo que era Miss então eu vou levar para sempre o título de Miss Brasil foi um momento muito importante na minha vida e tem uma pessoa que perguntou se eu participaria do BBB eu já fui convidada já fui para a entrevista já fiquei confinada no hotel nunca comentei isso com ninguém mas terminei não sendo selecionada depois eu contei aqui em Natal eu fui para o Rio e fui para o hotel é uma história bem engraçada a gente lá no hotel fui convidada e quando eu recebi a ligação eu disse olha você não pode comentar com ninguém eu acho que foi em 2010 ou 2011 e aí eu fui e fiquei lá no hotel e minha mãe me perguntou eu morava em São Paulo e minha mãe você vai para onde essa semana? eu vou para o Rio vai fazer o que? eu falei não vou só para o Rio mas vai para o Rio marcou de se encontrar com alguma amiga? não marquei não e ela aí só perguntando mas eu não posso dizer por que você não pode dizer? porque eu não posso aí eu fui para o hotel aí o celular desligado eles levavam o celular e ficava lá no confinamento eu querendo participar da entrevista fui fui até para aquela entrevista com o Boninho e tudo mas eu já estava tão agoniada na hora dessa entrevista que eu eu me emocionei diversas vezes depois desse dia voltei do Rio para Natal aí contei aqui a mamãe contei um monte de gente eu acho que foi por isso também que eu não fui e minha mãe deu graças a Deus até eu não ter ido para o BBB olha aí uma história exclusiva aqui na sua live eu não sabia disso eu conto para pouquíssima gente que eu fui para a Seletiva Larissa você está de parabéns todo mundo está me elogiando hoje foi um reboot nas redes sociais nos grupos de missiologia quando eu postei o pôster da live convidando todos para assistir a live todo mundo ela é muito bonita linda você é muito bonita sinta-se muito agraciada com essa live muitos fãs estão tendo o prazer de vir aqui concedendo essa live inédita se fosse falando sobre o mundo miss que isso é que nos faz felizes nos alegra está certo? de uma travada novamente se você sair você volta de novo com o convite não tem problema já estamos finalizando a live pronto ela já mandou o convite aqui ela é rápida ela já mandou o convite aqui vai retornar novamente aqui e internet é assim mesmo às vezes não segura dependendo do 3G 4G 5G que você está na transmissão mas ela vai voltar novamente ela saiu ela vai mandar novamente o convite para nós encerrarmos a live aqui já estamos aqui a ponto de encerrar aqui não é? e é isso Larissa como foi sua convivência com as candidatas do Minas você gostou do resultado ela disse que sim já que tinha gostado aqui pronto ela mandou novamente o convite aqui seja bem-vinda nossa querida Miss Brasil Turminove Larissa Costa estamos aguardando ela entrar pronto pronto vou lhe convidar né? vou lhe convidar pronto mandei o convite voltou está só travando toda hora já vamos terminar a live aqui já está no finalzinho Larissa na sua opinião é importante estudar os concursos e se preparar antes de se inscrever em um concurso de beleza sim sem dúvida o concurso deve ser encarado como uma vaga de emprego é uma vaga de emprego você é empregada do Miss Brasil durante um ano esse também é um dos problemas que eu acho que a coordenação sofre eu me dei muito bem com a minha coordenação com bonejes porque eu sabia que eu era funcionária do Miss Brasil eu tinha que cumprir a agenda eu tinha que cumprir os compromissos e as Misses quando ganham o concurso geralmente elas não entendem como um emprego elas entendem como ah ganhei sou sou a linda do momento eu vou fazer o que eu quero e o que eu bem entendo e dizer o que eu quero não não é bem assim não não é assim não você tem que cumprir as regras do nosso emprego do Miss Brasil a gente assina um contrato bem extenso cheio de cláusulas bem definidas no Miss Brasil Polarissa que mensagem você gostaria de deixar para o mundo Miss? para o mundo inteiro eu acho que a gente tem que plantar hoje o que a gente quer colher no futuro independente de política de ideologia política a gente precisa saber em que mundo a gente quer viver para que a gente possa colher esses frutos lá na frente está faltando isso a gente fazer hoje o que a gente quer ser amanhã o que a gente quer ter amanhã sim bem Larissa então vamos ao nosso bate bola agora para nós encerrarmos a live e eu vou perguntar aqui e você responde tá o que significa o termo potiguar comedor de camarão todos os norte-riograndenses são chamados potiguares qual foi a sua maior emoção me emocionei ser mãe o momento que eu vi as minhas filhas pela primeira vez inesquecível você tem duas filhas tenho gêmeas duas meninas quatro anos o cajueiro pirangir ainda é o maior do mundo sim o cajueiro tem uma anomalia o galho dele entra na terra e sai novamente é enorme ele é do tamanho de um quarteirão hoje em dia enorme é o maior cajueiro do mundo uma palavra que a definiria eu acho que eu sou muito empática empatia eu me coloco muito no lugar do outro diariamente uma frase gentileza gera gentileza um lugar a minha casa meu porto seguro uma cor uma cor rosa eu amo cor de rosa adoro pink primavera verão outono ou inverno apesar de morar numa cidade que é verão o ano inteiro eu gosto do inverno se estiver bem aquecida eu gosto muito do inverno um esporte handball joguei a minha vida inteira uma profissão pedagogia a que eu escolhi eu acho que é o futuro da humanidade a gente a gente tem que prestar atenção a educação das nossas crianças o mundo será diferente se a gente prestar uma uma cidade paris um perfume eu uso eu sempre uso um só perfume joseneta agora atualmente eu estou usando o Scali de Portofino da Dior eu sempre uso apenas um perfume durante um período grande um filme uma série nossa eu estou gostando muito das séries antigas eu assisti uma na Netflix acho que era teasers não era Borges os Borges gostei muito contar a história para a gente entender um pouquinho o que acontece hoje e ver que acontece há muito tempo e querer mudar uma mensagem de esperança para o mundo aquela que eu que eu disse no início eu acho que a gente tem que se importar em fazer sempre o nosso melhor e plantar hoje o que a gente quer colher amanhã se a gente quiser que o mundo melhore não adianta a gente cobrar dos políticos colocar a culpa nos políticos se a gente não está fazendo a nossa parte se a gente erra nos mínimos detalhes tem até uma uma situação que eu que eu li uma situação que falava sobre um exemplo simples mas era uma mãe comprando na bilheteria o ingresso para um circo e aí tinha lá crianças abaixo de cinco anos não pagam e ela chegou com os dois filhos aí a a moça da bilheteria disse a senhora quer quantos ingressos ela disse o meu e dos meus dois filhos ela disse não mas a partir de cinco anos é que paga então acho que só ele paga ela fez não o meu outro filho acabou de fazer cinco anos aí a moça da bilheteria disse é mas se a senhora não dissesse eu nem iria cobrar eu achava que ele era menor de cinco anos ela disse mas meu filho ia escutar ia ver que eu estava mentindo então eu acho que é essa mensagem a gente tem que ser coerente com o que a gente deseja com as cobranças que a gente faz do outro a gente só pode cobrar do outro se a gente estiver fazendo também a nossa parte sim sim bem Larissa Costa eu quero dizer desde já que você é uma Miss Brasil forever você é uma Miss Brasil para sempre e está nos nossos corações criou raiz em várias gerações é uma Miss muito querida atualizada a gente fica muito feliz ficamos muito felizes com essa live de ter a sua presença aqui e desde já por você participar da série você se torna uma Miss Brasil forever todas as outras que passaram aqui daqui a pouquinho eu vou lhe enviar o seu certificado de Miss Brasil forever uma lembrança da live e eu estou com saudades 13 anos se passaram sim eu agradeço muito o convite acho lindo o seu amor pelo mundo Miss admiro agradeço por essa visibilidade que você dá às Miss de contarem a sua história contarem o que elas se tornaram a partir do Miss Brasil para que a gente não fique só com o estigma ela é o que? é Miss não ela é Miss também também é Miss mas cada uma tem sua história cada uma amadureceu de uma forma e essa oportunidade que você dá a gente de vir aqui conversar com o público é muito bacana muito obrigada o nosso colaborador está aqui entrou na live o Ed Roberto e ele disse que você é lindíssima acabou de falar aí o Ed Roberto é jornalista em Campinas em São Paulo obrigada Ed muito obrigada então está certo meus queridos eu quero convidar todos amanhã queremos assinar a Peixoto Fernandes Miss Bahia Universo 1987 que vai estar aqui contando a trajetória dela essa semana foi depois de quase um mês de pausa na série Miss Brasil Forever a gente retomou com força total e estamos em cima gratidão a todo mundo que participou que mandou as perguntas eu não consegui ver tudo peço desculpa quem mandou perguntas eu não respondi meu Instagram estava travando bastante mas fiquei muito feliz com a participação de todos aqui um beijo muito grande muito carinhoso tá certo então meus seguidores a live está salva aqui no Instagram daqui a pouquinho daqui a uns minutos e também lá no YouTube eu peço pra vocês seguirem o Instagram arroba TV Miss Brasil Forever e também ir lá no YouTube e se inscrever no canal dar essa força aí não é? no canal Miss Brasil Forever pra quem não tem Instagram assista a live lá no YouTube Larissa Minha Rainha quando eu for a Natal quero lhe fazer uma visita quero lhe receber com muito carinho vem conhecer a minha cidade vem aqui está conosco olha diga ao Jorge quando ele organizar o próximo Vizinho Grande do Norte ele não se esqueça me convide pode deixar pode deixar pode deixar ele irá lhe receber com muito carinho sinta-se abraçada e meus parabéns você é uma miss encantadora sim e seu reinado está aí há 13 anos aí brilhando que venham mais 13 mais 13 que você é eterna Miss Brasil 2009 estou muito grato por você você não sabe o quanto e tem esse prazer de rever aqui de estar com você né? é uma coisa muito, muito legal muito legal mesmo tá bom que bom você se lembra da última curiosidade do Miss Brasil aí é eu que vou dizer pra você agora você se lembra da Miss Pernambuco do ano que concorreu com você? sim lembro Isabela ela estava grávida exatamente ela contou pra gente depois ela contou pra gente depois estava grávida durante o concurso foi ela foi a Isabela é maravilhosa uma graça a ela super extrovertida pois é aí eu estava lá e todo mundo já notou a barriga dela meio saliente assim e aí quando ela voltou pra Pernambuco ela foi destituída do título foi eu lembro foi destituída mas foi a primeira Miss Grávida na história foi foi do Miss Brasil foi mas é assim mesmo né? a maternidade pode chegar temos aí um meninão de 13 anos pra contar a história exatamente eu vou ver se eu faço até um contrato com ela pra gente fazer uma live aqui eu vou entrar eu vou avisar as meninas do meu grupo do grupo que eu participo do Miss Brasil 2009 pronto estamos todos aqui todas que estão se convidadas você passa o meu contato aqui eu vou ajudando as lives aí tem vaga pra todo mundo aí viu? tá certo combinado um beijo em nome obrigado boa noite um beijo um beijo Arisa tchau tchau obrigado tchau 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 tchau